Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Miriana Barro e hoje faremos uma análise social e teológica da obra O Conto da Aia, de Margaret Atwood. Este livro, escrito em 1985 e recentemente relançado pela editora Voco, tem ganhado grande repercussão, especialmente após a estreia de uma série de TV baseada na obra. Trata-se de um clássico da literatura distópica, sendo comumente comparado a livros como 1984 e Admirável Mundo Novo. A história se passa nos Estados Unidos no século XXI, visto que foi escrito no século XX. A autora descreve um cenário caótico, marcado pelo aumento da radiação, do lixo tóxico, da escassez de alimentos, do baixo índice de natalidade e uma guerra religiosa. Um grupo extremista chamado Filhos de Jacó assumem o poder instaurando um regime totalitário e uma nova ordem social, a República de Gilead. Essa nova sociedade é formada por comandantes, que são homens progenitores, influentes e detentores do poder. As esposas, administradoras do lar e das criadas, geralmente inférteis. As aias, são as procriadoras, treinadas no centro Raquel e Leia para exercerem sua função sem nada a questionar. As martas, que cuidam da limpeza, alimentação e manutenção da casa. As tias, que são mulheres mais velhas e servem como treinadoras das aias. As não mulheres, que são aquelas inférteis ou prostitutas ou homossexuais, que são destinadas a trabalhos forçados. Existem também as econoesposas, que são multitarefas. E os olhos, que são os vigilantes. O conto é narrado por uma aia, que antes da revolução, era uma mulher trabalhadora, independente, que possuía um nome, um companheiro, uma filha, um lar. Mas, na nova ordem social, ela é considerada apenas uma procriadora, propriedade do seu comandante, recebendo o nome de Ofred, que significa de Fred, o nome de seu comandante. Ofred descreve essa sociedade, na qual a mulher não tem voz, não tem vez. Resistir ou aceitar, morrer ou viver, crer ou não crer, fugir ou ficar. Aceitar significa a garantia de ter uma casa, alimento e segurança. Mas, também significa perder sua identidade, esquecer-se de quem foi um dia, ser explorada sexualmente e aguardar por um futuro incerto, quando já não for mais útil. Resistir significa perder a própria vida, ou quem sabe, tornar-se uma não-mulher. Mas, também, lutar pela possibilidade de reencontrar a sua família e conquistar a liberdade. Partiremos agora, para uma breve análise. A história chama a atenção por relatar muitos aspectos característicos do século XXI, ganhando um caráter quase profético. O aumento da poluição e da radiação, o surgimento de doenças decorrentes desses problemas, grupos extremistas praticando atrocidades em nome de Deus, desvalorização e deterioração da imagem feminina, guerras iminentes, perda de direitos e da liberdade. A obra também mostra que a distorção e o mau uso da Bíblia podem trazer grandes danos à humanidade. Como cristã, eu gostaria de elucidar alguns pontos da teoria que embasa este grupo que aparece no livro Os Filhos de Jacó, mostrando como eles distorceram os reais conceitos bíblicos. Em Gênesis capítulo 29, vemos Jacó trabalhando sete anos para Labão em troca de um casamento com a sua filha mais nova, Raquel. Passados os sete anos, Labão o engana e diz que não seria justo casar primeiro a filha mais nova, Portanto, ele deveria casar-se com a filha mais velha, que é a Lia ou também Léa. Daí o nome do centro de treinamento Raquel e Léa. Jacó, então, concorda em trabalhar mais sete anos pelo casamento com Raquel. Em Gênesis capítulo 30, nós vemos que Raquel não gerava filhos e no momento de desespero oferece a sua serva Bila para ter filhos com o seu esposo Jacó. Vemos no mesmo capítulo que Lia ou Léa era fértil, porém em um determinado momento parou de gerar filhos e ofereceu a sua serva Zilpa para gerar filhos com o seu esposo Jacó. Agora, o interessante é que no mesmo capítulo, nós vemos que Lia voltou a gerar filhos e Raquel também conseguiu gerar os seus próprios filhos. O que nos mostra que a decisão de poligamia não foi uma ordem dada por Deus ou aprovada por Deus e sim por uma precipitação humana. Enfim, todos esses filhos, Raquel, de Lia, de Daservas, Bila e Zilpa deram origem aos doze filhos de Jacó, ou seja, às doze tribos de Israel. Em Gênesis 2 e 24, vemos que Deus instituiu a monogamia. Ele disse que o homem deveria deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher e não às suas mulheres. Agora, vamos falar sobre a submissão feminina. Outro postulado desse grupo extremista, tirando toda a oportunidade da mulher, tirando a voz, tirando a participação da mulher na sociedade, reduzindo o seu papel à procriadora. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a submissão feminina. Em Efésios 5 e 25, diz que o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de entregar a própria vida por ela. Nisso, vemos algum tipo de submissão? Vemos algum tipo de humilhação? Não, pelo contrário. Vemos um esposo abnegado que é capaz de dar a própria vida pela sua mulher. Em Efésios 5 e 28, diz que o homem deve amar a mulher como a seu próprio corpo. Ou seja, se ele não quer mal para o seu próprio corpo, ele não vai querer o mal para o corpo da sua mulher. Em Colossenses 3 e 19, diz que o homem não deve tratar a mulher com aspereza, mas com amor. Portanto, a Bíblia não desvaloriza em nenhum momento a mulher. Pelo contrário, mostra a sua importância e também a relação que se deve ter entre o homem e a mulher. De parceria, de ajuda mútua e nenhum momento de maus tratos, de escravidão ou de outro aspecto ruim para a mulher. Falemos agora sobre o nome da nova ordem social, a República de Gileade. Na Bíblia, vemos que Gileade era uma região montanhosa que muitas vezes servia de refúgio para os israelitas. O próprio Jacó, ao ter um desentendimento com Labão, fugiu e se abrigou em Gileade. No final do livro, encontramos um texto complementar que traz uma grande revelação. O conto da Aya é baseado em fatos reais e há registros históricos de uma comunidade fundamentalista emergente nos Estados Unidos há tempos passados que seguiam esses mesmos princípios abordados na obra. Um livro que nos faz refletir sobre a fragilidade do mundo, do sistema e da sociedade que vivemos. Que mostra que de uma hora para a outra, a nossa vida pode virar completamente de cabeça para baixo. Que podemos, a qualquer momento, perder os nossos direitos e a nossa liberdade. Um livro que nos faz pensar que não é justo, que não é correto, colocar todos os cristãos no mesmo pacote, condenando-os, julgando-os e muito menos falar sobre a Bíblia sem um conhecimento real dela. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário. Um beijo e até a próxima. Tchau!